Música Que tal você sair da sua rotina e assistir um canal com edições iradas trazendo os melhores jogos do Game Pass? Chega junto no canal Big Play, diversão e gameplay pra você! A Microsoft quer investir em exclusivo, mas parece que a contagem de exclusivos que estão sendo desenvolvidos não vão parar por aí. Ao que tudo parece, ela quer agradar vários públicos e vem mais um exclusivo com uma temática que vai deixar você muito interessado. E que provavelmente, só pelo nome do projeto, você vai gostar. Para mitológicos de Uplayer na área, com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal do RECA Xbox. E tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado. E valeusão a galera que tá dando um apoio master aqui pro Mais Xbox. Nossos vídeos estão ultrapassando mais de 10k aqui no canal e isso é muito bom. Graças a vocês aí, valeu demais, beleza? E segura, porque hoje vamos falar aqui de um jogo exclusivo que está em desenvolvimento com o estúdio terceiro, com temática Shaolin. É isso aí mesmo, de artes marciais. E que pode vir coisa boa pro Xbox e também pro seu Game Pass. Calma e bora pro vídeo. Bora lá! Sim, mitológicos. Pelo jeito, nós temos mais exclusivos sendo desenvolvidos por estúdios terceiros, exclusivos second parties, que devem chegar ao Xbox e também aos serviços do Xbox. Xbox Game Pass e também xCloud. É inacreditável como a Microsoft está investindo em exclusivos para sua plataforma e também para seus serviços. Parece que ela tá disposta realmente a lotar de exclusivos o seu ecossistema Xbox. Você vê ali exclusivos com estúdios Xbox, temos estúdios exclusivos também com estúdios terceiros. E o negócio não para, fica girando, girando, girando e cada vez mais você vai vendo estúdios que estão ali com jogos exclusivos da Microsoft. Simplesmente brota. Eu acho que deve ter muito mais estúdios que a gente não tá sabendo ali que estão desenvolvendo exclusivo. Os caras estão vindo ali com tudo e pelo jeito, cada exclusivo ali que está sendo desenvolvido tem uma temática diferenciada e que busca agradar muita gente. Conforme eu falei pra vocês no vídeo anterior, Matt Burry já falou, vamos ter exclusivos com foco na narrativa, exclusivos ali com foco no personagem. Diferente de exclusivos ao estilo ali de primeira pessoa e exclusivos também de ação. Vamos ter um exclusivo mais fantasioso, de aventura e que dê um detalhamento gráfico maior no personagem com aquela visão over the shoulder, ok? Acima do ombro, sobre o ombro, enfim. Vamos ter aí exclusivos com esse estilo. E não para! Eu falei pra vocês também sobre o exclusivo que está com o estúdio nórdico nomeado de Project Belfry, ok? Eu não tinha falado o nome do projeto, descobri agora que o jogo realmente é o Project Belfry e que sim, é um MMO RPG e pode se tratar de um jogo com temática nórdica. Olha a moral. E aí, quem chegou? Qual exclusivo chegou dessa vez? O Kikudinho vai falar. Vamos falar de Project Shaolin. Ou então Project Shaolin, seja lá o que você quer dizer. Existe mais um exclusivo em desenvolvimento com o estúdio terceiro. Essa Microsoft tá danada, o tio Phil tá danado, tá fazendo ali as coisas escondidas. Bom, vamos falar aqui de Project Shaolin, que chama atenção só pelo nome Shaolin, né? Você já começa a imaginar. Pô, jogo ali de artes marciais, porradaria, armas de melee, você vai ter ali uma temática chinesa, como é que vai ser esse jogo? Já chama atenção por si só. Mas vamos revelar mais detalhes desse jogo pra você, beleza? Tudo começa no podcast do canal do Randall Thor, The Xbox Two. Onde Jess Corden, do Widow Center, o Costa Quente, já falei pra vocês. Pelo menos o que ele coloca ali pro pessoal não é mentira, ok? Muitas coisas ali aconteceram. E também o nosso querido Jeff Grubb já havia falado sobre o que ele vai falar agora pra vocês. A gente vai falar aqui um depoimento de Jess Corden e depois a gente vai falar o que o Jeff Grubb comentou. Tá bom? Pois é, Jess Corden participou ali do podcast e daí o que acontece? Ele comenta que Project Shaolin será um jogo de um estúdio pequeno, mas famoso por seus trabalhos solos. A desenvolvedora Brass Lyon Entertainment. Onde ele diz o seguinte, o Xbox publicará um jogo de um pequeno estúdio independente que faz muitos projetos populares. E não para por aí, Jess Corden voltou pela segunda vez no podcast de Randall Thor e deu mais detalhes sobre Project Shaolin. Agora segura essa bomba. O jogo vai ser um ARPG, que é um RPG de ação, um RPG, ok? De fantasia em terceira pessoa. Com uma campanha forte, co-op de até quatro jogadores e com foco no combate corpo a corpo. O jogo também terá dungeons e loot e também uma trilha sonora que está sendo feita por Mutang Clan. Que é um grupo de hip-hop americano de Nova York. Curioso, né? Mitológico. O que pode levar a crer que o protagonista desse jogo pode ser um jogo ali com temática chinesa, né? Shaolin, de artes marciais. Porém, o protagonista pode ser americano, ok? O protagonista ali é americano. Tipo um último samurai, né? Mitológico, enfim. Jazz não quis revelar muitas coisas, né? Sobre o tal projeto que pode ser revelado. Não estou falando que vai ser revelado. Pode ser revelado, segundo Jazz, esse final de ano. Não vai ser revelado, provavelmente, no evento de 20 anos do Xbox. Pode ser que ele seja revelado através de um trailer. Não sabemos. O que muitos estão achando sobre Project Shaolin é que ele pode ser um remake de Jade Empire. Pode ter algo ali a ver com o jogo, ou então sucessor espiritual. Enfim, Jade Empire tem a sua licença pertencente ali à Electronic Arts, à EA. Vamos ver ali, de repente. Eu acho que a Microsoft se dá super bem com a EA. E pode rolar sim um Jade Empire remake, ou então uma continuação. Enfim, né? Mitológico. É muito bacana, pelo menos pra mim como jogador, saber que a Microsoft está trabalhando vários exclusivos. A gente começa a viajar nas ideias do que seriam esses exclusivos. O que eles agregariam para o Xbox, para o Game Pass. E o nome Project Shaolin, você já começa a pensar. Poxa, será que pode ser um jogo com temática chinesa, porradeiro ali, com artes marciais, com espadas. O que vai acontecer? O que será de Project Shaolin? O que vem por aí? Um grande AAA? Ou então um jogo mais pé no chão ali, um jogo AA? A gente não sabe, ok? Vamos aguardar. Eu acho que pode ser que venha coisa boa. O nome Project Shaolin é muito sugestivo, né? Deixa a gente ir além ali dos pensamentos. Agora, vamos falar pra você o que o Jeff Rubb comentou sobre Project Shaolin. Eu não acho que eles sabem exatamente que tipo de jogo vai ser ainda. Se eles sabem, é cedo. Mas eu acho que se você pensar sobre isso por um segundo, eu já provoquei isso antes. E se você pensar por um segundo, e são como Shaolin, isso soa familiar. Quem poderia envolver? Quem poderia estar lá? Estou hesitante em dizer isso porque, quando ouvi sobre isso pela primeira vez, ouvi falar da mesma forma que Jazz ouviu. Então, não estou tentando enfraquecê-lo, mas desde então, tenho conseguido confirmar por mim mesmo com várias outras fontes. Mas, talvez, possamos continuar provocando isso. E eu vou apenas dizer que se você pensar sobre isso, você descobrirá sozinho. É, mitológico. Portanto, será que pode ter alguma coisa a ver com Jaden Pyre? Porque ele falou, se você pensar mais ali sobre o que pode ser o Project Shaolin, você pode adivinhar qual jogo é. Pelo jeito, o Jeff Rubb e o Jeff Gordon já sabem ali do que se trata. Mas eu acho que não pode falar. Ok? Portanto, pode ser um jogo que está estampado na sua cara. Se você sabe qual jogo exclusivo que o Xbox já teve de temática chinesa, de repente, pode ser esse jogo. É, mitológico. A Microsoft não brinca quando o assunto é investimento na sua plataforma e também nos seus serviços. Portanto, quanto mais cresce Xbox, o ecossistema Xbox, o Game Pass, o xCloud, mais ela vai investir. Eu acho que vai chegar um tempo ali, né, uma época que ela só vai colocar jogos exclusivos. De tanto estúdio que está desenvolvendo exclusivos para o ecossistema Xbox. Principalmente para o seu console e para os assinantes Game Pass e xCloud. Olha isso. Mais estúdios estão com jogos exclusivos. Estúdios terceiros que estão desenvolvendo jogos exclusivos Second Party. Fora os estúdios do Xbox Games Studios. É muito exclusivo. Eu creio que 2022 vai ser o grande ano para os donos de Xbox, assinantes Game Pass e também assinantes xCloud. Sensacional. Você tem ali um projeto de jogo de Shaolin, ok? Que pode ser um jogo com temática chinesa. Ao estilo do que nós estamos vendo aí, desses jogos chineses, né? Jogos de artes marciais, né? Jogos com espadas ali, de porradaria. Eu acho que vai vir coisa boa. Pode ser que venha coisa boa, ok? Vamos aguardar. Não foi mostrado nada, mas o nome Shaolin já chama a atenção por si só, ok? Jogo com temática chinesa, hum, pode vir boa coisa por aí. E você tem o Project Belfry, que é um jogo ali que está com estúdio nórdico, que eu já fiz vídeo explicando para vocês. Então, tem mais exclusivos chegando no Xbox. Eu estou louco para saber como é que está esse Project Shaolin. Pelo jeito, vai vir coisa boa. Será que pode ser o sucessor do Jade Empire? Mas o nome Jade Empire está ali com a EA. Como é que está esse acordo aí? Será que pode rolar alguma coisa? Vamos aguardar, mitológico. Muita coisa boa está rolando no Xbox. Comenta aqui embaixo quais são as suas expectativas para o Project Shaolin, beleza? Project Belfry. Nós já fizemos vídeo ali, jogo com estúdio nórdico, beleza? Que pode ser com temática nórdica. É um MMO com RPG, portanto aguarda, beleza? Vamos falar aqui do Project Shaolin. Quais são as suas expectativas? Comenta aqui embaixo. Vai ser jogo de artes marciais? Vai ser um jogo ali parecido ali com o jogo do macaco? Aquele, eu esqueci o nome, o Black Myth? Será que vai ser jogo ao estilo de um Black Myth? Será que vem coisa boa? Jogo ali ao estilo dos jogos chineses que estão chegando nos consoles? Mas como é que vai ser esse Project Shaolin aí? Comenta aqui embaixo o seu comentário. É muito bem-vindo. E eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz, Feliz Dari sempre e Valô!